As domésticas foram colocadas no mesmo patamar do trabalhador comum, com os mesmos direitos, como carteira assinada, FGTS, seguro desemprego, auxílio creche, jornada de 8 horas e por aí vai. A nova lei assustou uma classe média ainda endividada. E logo na primeira semana de existência, um milhão de domésticas foram demitidas em todo o país. A maior parte se transformou em diaristas, o que segundo este advogado é ilegal. A alteração da condição de doméstico para a condição de diarista é algo que aos olhos da lei não é bem visto. Na verdade, se você já tem um doméstico na condição de empregado doméstico, essa transmudação de doméstico para diarista é algo que fatalmente deve ser abolido e certamente será abolido na esfera do judiciário. Segundo o advogado, não há jurisdição definida para o trabalho das diaristas. Mas pelo sim pelo não, é bom que não ultrapasse dois dias por semana. O fato é que a novidade mexeu com a sociedade. Empresas que antes estavam por baixo, agora surgem como alternativa. A lei das domésticas está movimentando toda uma cadeia produtiva. Nas lavanderias, por exemplo, a procura dobrou nas últimas duas semanas. É o que aconteceu nessa lavanderia da zona leste de Terezina. Tanto que hoje a empresa está precisando de novos funcionários. A gente está à procura de uma funcionária, de uma passadeira que tem experiência. E o que mais chama a atenção é que quem procurou vocês? As diaristas. Essas duas últimas semanas, inclusive, procurou bastante. Perspectiva de crescimento também no ramo de marmitas. Mas a expectativa grande mesmo existe nessa franquia, que ainda não abriu, mas já registra intensa procura. Aqui, duas profissionais são destacadas para limpar empresas e casas com produtos próprios da franquia. O custo ao consumidor é cobrado por uma hora. E os clientes já se multiplicam. Em média, dez pessoas procuram por semana, já estão tendo uma alta procura aqui. Já fizeram orçamento, já pediu? Já. Semana retrasada já fizemos muito orçamento. Inclusive, ontem também fizemos outro orçamento. E é isso. A procura está sendo muito grande aqui no Teresina.